Pois é, pessoal, não é que o filme do Buzz Lightyear, um filme pra crianças, decepcionou no cinema? Vamos entender por quê. Essa notícia foi sugerida por Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Ah, e aliás, se você tiver com o tempo e gostar de Teoria da Conspiração, meus filhos estão fazendo um canal sobre esse assunto também chamado Teoria Oculta. Dá um pulo no canal dos moleque lá, tem uns vídeos bem legais sobre algumas teorias da conspiração lá, tá bem divertido. Mas, bom, olha só, o que a gente está vendo aqui foi justamente um lançamento que era muito esperado pela Disney, porque é o primeiro lançamento da Disney nos cinemas desde 2020, com a questão toda da pandemia, né? Ficou esse tempo todo sem filmes lançados no cinema, os filmes já iam direto para a Disney Plus e agora ela resolveu lançar o Buzz Lightyear no cinema, porque realmente dá um rendimento muito maior para a empresa. Ela estava projetando algo em torno de 70 milhões, mas a entrada nos cinemas, nas bilheterias norte, isso que ela estava projetando para o mercado americano, né? Mas ganhou só 51 milhões, o que é bem menos do que eles estavam projetando. É lógico, no mundo todo o filme arrecadou 85 milhões de dólares, então, assim, não é que eles vão ter prejuízo, tá tudo ok, o filme vai ter lucro e coisa e tal, mas vai ter um lucro muito menor do que eles esperavam por isso daí, né? E aí o repórter da CNN aqui fica tentando levantar por que que deu errado, o que que houve, coisa e tal. E fala que não, que pode ser que as pessoas não entenderam, porque o filme não é sobre o Buzz Lightyear, é sobre a pessoa que criou o Buzz Lightyear, e é um filme do Toy Story, mas não é sobre o Toy Story lá original, então é só do Buzz Lightyear mesmo. Enfim, né? Eu falo um monte de motivos aqui. Ah, que é porque pode estar... O pessoal tá acostumado com o streaming agora, tá esperando ele sair na Disney+, não vai no cinema mais e coisa e tal. O que eles não estão falando aqui é que existe uma cena de beijo homossexual no filme. E, embora eu não veja nada de errado nisso, o fato é que num filme para crianças isso pode ter algum tipo de conotação não desejada, né? Então, assim, não é um beijo escandaloso, é um personagem secundário, não é nada que... Assim, não é um filme lacrador, mas tem essa cena do beijo lésbico no Buzz Lightyear, e daí muita gente lá nos Estados Unidos optou por não levar seus filhos ao cinema em função disso daí. Isso é o que eles não estão dizendo aqui, né? A Disney, vocês lembram, ela se lançou numa cruzada para favorecer a comunidade LGBT, parece que a filha do Disney, que tem uma porcentagem ainda significativa das ações da empresa, exigiu isso e não sei o que lá. A Disney comprou uma briga enorme com o governador de Santos lá na Flórida, vocês lembram dessa história? A gente falou ela aqui, e a Disney prometeu que não, que vai ter mais personagens homossexuais nos desenhos. E veja, eu não tenho nada contra isso, os filmes terem personagens homossexuais e coisa e tal. Mas eu confesso que quando se trata de um filme para crianças, realmente eu fico meio na dúvida. Ponto meu aqui, eu acho que não tem nada de errado isso a princípio, e aí vai depender da sensibilidade de cada pai se vale a pena levar a criança para assistir um filme desse, ou não, desde que a pessoa saiba que isso acontece, acho que não tem nada de errado. E certamente, esse é um ponto que pode estar prejudicando a performance do filme lá nos Estados Unidos. Pode estar levando menos gente a assistir o filme do que o que esperava a Disney. Não quer dizer que seja uma coisa errada por si só, como eu falei, o filme está lucrando, não é que ele está no prejuízo e coisa e tal, ele só está lucrando menos do que eles esperavam lucrar com o filme do Buzz Lightyear, o Buzz Lightyear é um personagem muito querido pelas crianças. Enfim, então, só ressaltando, não é o personagem principal, é um personagem secundário que tem o beijo lá e coisa e tal, mas é aquele negócio, eu realmente tenho minhas dúvidas, eu não sou especialista nesse tipo de coisa, mas eu sei que a própria educação da criança, ela tem que passar por algumas fases. É, por exemplo, errado você falar de sexo com a criança cedo demais, é errado isso, a criança tem um desenvolvimento que ela vai aprendendo naturalmente, surge a curiosidade nela naturalmente, para falar sobre esse assunto, de onde vêm as crianças e coisa e tal, e, de fato, isso é bom respeitar o tempo da criança, o tempo quando ela tiver curiosidade, você explica as coisas, mas ficar forçando, falando antes do que a criança quer, ou do que a criança tem curiosidade, é errado, eu acho isso, até onde eu sei é isso, criei meus filhos assim, agora, aqui fica a caso de cada pai, porque também, lógico, é um filme para criança, mas criança de todas as idades, um filho mais velho, talvez, já adolescente, não vai ter nada demais ver um beijo lésbico no filme, mas talvez uma criança mais novinha realmente possa ser uma coisa não recomendada, enfim, de novo, é decisão da Disney, o estúdio é dela, ela faz o que ela quiser com o estúdio, agora, é uma coisa chata, porque realmente muita gente gosta do personagem e vai acabar não podendo aproveitar por conta desse posicionamento político, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau galera. Tchau, tchau. Tchau.